Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fari e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo pro canal aí galera E hoje aí de Call of Duty Infinity Warfare aí E eu tô caí com a nova Sniper aí mano, ó Essa daqui que é a Trek 50 aqui mano, uma Sniper muito foda Olha, que você vê, tipo, ela parece aquela lá na rampa do Call of Duty Infinity Warfare Ela tá ligada né, qual que é, né? Aquela onde coloca a muniçãozinha atrás assim, ó Eu não gostei muito disso, eu não gostei muito dela por causa disso, mano Eu tô meio lento E o Kickscope dela também mano, é um pouco mais lento do que as outras Sniper, velho Mas só que ela dá pra jogar mano, é muito boa que o dano dela é alto pra caralho Onde é que você acertar mano? É se acertar e matar mano O cara não se viu mano, nossa que noz pesquisa mano Caralho, eu errei mano, peguei o cara, nossa Quase que eu mato cara pelas costas E aí galera, eu tô gravando a 740, porque a minha flash não consegui mais gravar 1080, mano Na moral, isso tá uma merda, velho Mas mesmo assim, ó, isso aí que vocês gostam aí galera Essa daí é a minha nova Sniper aí Eu errei esse cara aqui lindamente Mas vamos lá do instante, segue pra ele, vamos ver um top aqui né Maneirão aqui Caralho, que merda, eu nem vi o cara ali mano, na moral Caralho, mano, esse jogo tá muito louco O trem tá maior Mó velocidade, mano A adrenalina pura Olha o no scope mano, foi uma merda no scope mano, na moral Eu vou acamperar aqui um pouquinho Tô nem aí Ah, errei velho Caralho Ah não mano, minha placa ainda tá meio bugada Ela tá meio bugada Caralho 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 O cara matou eu mano Nossa, que snipada Ah mano, o parceiro, o cara veio cá matou eu pelo lado Caralho o cara veio arregaçando tem dois em, era dois não tem mais dois caralho, o cara ta com aquela automática lixo não da pra ir não auto 11 barra 12 como é que vai errar essa merda? nossa eu morri bem na hora que eu coloquei a cara ali, tinha uma bomba ali velho nossa que caralho, todo mundo ali mata que infeliz da mano puta que pariu mano, eu peguei um double kill e eu, pô, era me ter completado o quad feed ali mano nossa dava um clip ali mano, na moral eu sou muito otário caralho, que 14 barra 14 muito inativo, olha galera, espero que tenham gostado dessa gameplay dessa sniper aí mano, acho que vou juntar com outro vídeo que eu fiz aí mano mano com uma merda, eu vou cortar umas partes lá do outro e ficar, até mais ou menos né, do melhor momento lá do outro lá e vou juntar com esse aqui, pra não ficar meio pequeno esse vídeo aqui mano mas eu espero que tenham gostado então ó, deixa seu like aí se inscreve no meu canal aí e até o próximo vídeo aí, valeu e é nóis tchau